Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada em Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672-1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843-5730. Iniciou nesta quinta-feira a montagem das estruturas do Carnaval 2018 de Tapes. O palanque oficial, os camarotes e arquibancadas estão sendo instalados na Avenida Cisbrasil para proporcionar mais conforto ao público durante os desfiles e vários eventos que ocorrerão na Avenida. O Carnaval de Rua de Tapes começa nesta sexta-feira com a Muamba. E no sábado e domingo ocorrem os desfiles e na segunda-feira o desfile da Escola Campeã. Os shows durante o Carnaval serão por conta da banda Bis. Acontece.